Versão Brasileira Ebert Richards Ih caralho, as ideias, Ebert Richards Versão Brasileira E muita putaria DJ Vini da Z.O Tira a xota da reta puta E por mais que eu tente mudar Me desculpa Ana, eu nunca vou mudar Sempre fui puto da putaria Correria na rua, calma não vai dar Mas quero mostrar do pouco que eu tenho Que por ti eu tento até melhorar E a atenção cê vai ter que dar Já conheci outros porque eu vim de lá Você sabe bem melhor que ninguém Que suas amigas querem aqui sentar Então senta aqui pra tranquilizar Pula, pula, pula na piroca sem parar Então senta Pula, pula, pula na piroca sem parar Então senta Fica filhada Cada pros menino com o volume na cintura Vá cá, trofa, sabe que mexe com a touca Cada pros menino com o volume na cintura Vá cá, trofa, sabe que mexe com a touca Tuca, 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 tuca white Sabe que não é chica toca Sabe que não é chica toca Se ela me ver nesse baile eu vou estar jogadão pela pista com alguma mala De copo na mão junto com aquela amiga que quando me vê só me fala Mar condicionado, nós fode chapado, quando tu corta esquenta esse beck carbura Tapa na tapa, na tapa, na raba essa puta safada e gosta que machuca Quero dar pros menino com volume na cintura A vaca trofa, sabe que na chica toca E aí, Coringa dos Flux Menino com volume na cintura A vaca trofa, sabe que na chica toca Então sem tac, tem tac, tem tac, tem tac Pula, pula, pula na piroca sem parar Então senta aqui pra tranquilizar Pula, pula, pula na piroca sem parar Por mais que eu tente mudar, me desculpa Ana Eu nunca vou mudar, sempre fui puto na putaria Correria na rua, calma não vai dar Mas quero mostrar do pouco que eu tenho que por ti Eu tento até melhorar E a atenção, cê vai ter que dar Já conheci outros porque eu vim de lá Você sabe bem melhor que ninguém Que suas amigas querem aqui sentar Então senta aqui pra tranquilizar Pula, pula, pula na piroca sem parar Então senta, tem tac, tem tac, tem tac Pula, pula, pula na piroca sem parar Então senta aqui pra tranquilizar Pula, pula, pula na piroca sem parar Quem tá barulhando é ele mesmo, piranha DJ Vini da Z.O E aí, coringa dos fluxos Vira a chota da reta, puta